Olá amigo, bem-vindo a mais um unboxing de ferramenta aqui no canal Viana Manutenção desta vez abrindo a caixa de uma ferramenta que é o sonho de muitos profissionais da refrigeração que é o manifold digital, esse aqui que é o do modelo DMG1 da Elitec Brasil é bom ressaltar que muitos não conhecem essa marca, a Elitec Brasil que esteve presente na última febrava, febrava de 2019 e eu tive o privilégio de participar lá no stand com eles a Elitec tem sede aqui no Brasil, fica em Canoas, no Rio Grande do Sul conta com diversos distribuidores espalhados pelo Brasil e também suporte técnico pessoal, mais informações eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e vamos agora abrir a caixa e ver como é que é esse manômetro digital bem, ele acompanha aqui uma maleta pessoal, ele vem numa maleta para transporte para poder proteger o equipamento vamos lá ver como é que vem aqui dentro, opa aqui vem o manifold com dois manômetros, um manômetro de baixa e um manômetro de alta do modelo PG30 ele vem acompanhado de alguns acessórios como essa válvula aqui, estava precisando muito a válvula para as garrafas de fluido refrigerante, aquelas garrafas descartáveis né essa válvula para fluido refrigerante, vem com adaptador para linha automotiva o de baixa e o de alta com dois adaptadores, deixa eu dar uma olhada aqui adaptador de baixa e adaptador de alta, linha automotiva não vai ser muito o meu uso, esses adaptadores aqui aqui uma válvula para retirar a válvula Xeride né um adaptador para retirar a válvula Xeride e o adaptador para fluido refrigerante R410 e aqui o nosso manifold, mas antes de chegar até o manifold, dá uma olhada aqui o que vem mais, vamos lá vem aqui ó, opa, esse aqui é o instruções de funcionamento do produto o produto ele conta com dois modelos, pelo visto, o DMG1 e o DMG1B depois eu vou verificar as características em outro vídeo vai ser no vídeo sobre o review dessa ferramenta, fazendo a utilização dela vem aqui também as especificações do produto tem outro encarte aqui com as especificações do produto esse aqui é um manifold que tem uma garantia de um ano garantia de 12 meses quanto a problemas de fabricação e tem também, vem também com as três mangueiras mangueiras de linha de baixa, linha de alta e mangueira de processo a mangueira que suporta até 800 PSI 800 PSI, mangueira aparentemente que deve ser de um metro e meio a mangueira e é isso aí pessoal, esses são os detalhes desse manifold você vai ver mais detalhes ainda no vídeo que eu vou fazer com o review mostrando a utilização dele em um equipamento é um manifold de três vias, conta com o manômetro de baixa e o manômetro de alta do modelo PG30, tanto de baixa quanto de alta aqui o registro, ele é de três vias com visor de líquido é isso aí pessoal, em breve eu mostro o vídeo com o review desta ferramenta fazendo a utilização dela em um equipamento e também verificando como é o funcionamento então espero que vocês tenham gostado detalhes dessa ferramenta vão estar na descrição do vídeo isso aqui foi mais um unboxing, mais uma ferramenta que chegou aqui no canal e em breve vou postar o vídeo fazendo o review mostrando todos os detalhes, os benefícios e como utilizar esta ferramenta o manifold digital da Iritec Brasil do modelo DMG1 um abraço e até o próximo vídeo o theme Nesta ferramenta o personagem de interpretação o comuncoat ?! o o